Meu irmão, a Sucuri pegou uma capivara, ele tá indo banhando pelo rio, ó. Ó. Uns 30 quilos, mais ou menos. 30 quilos, cara. Olha esse daí, cachorro. Olha isso. Caraca, meu irmão. Vamos trair lá um bobo aqui, o que você fez aí? Olha isso, cara. Ela vai dar um bote no cachorro, ela pega o cachorro, o cachorro tá curioso. Pera, calma, vamos por parte. Bora ver o vídeo do começo. Esse vídeo é muito, muito interessante. Bora ver isso aí. E eu vou explicar cada coisa. Tem mais vídeo ainda. Tem mais vídeo de Sucuri vagando pelo rio com uma capivara, esse no Rio Dourado. Ih, tem muita história aí. Vem. Estamos aqui no Rio Dourado. Nos deparamos com a Sucuri aqui, ó. Olha lá, de uma capivara. Ó, Sucuri vazando com a capivara. Quer dizer, boiando, né? O rio tá levando. É uma Sucuri muito grande. Sucuri de quantos metros? Um 6, 7 metros. Um 6, 7 metros. 6, 7 metros. É uma Sucuri muito grande. Olha a cabeça dessa cobra, amor. Ela ainda pode dar um bote em nós ainda, porque ela não tá... Ela tá só enrolada na presa e ela pode ainda dar um bote na gente aqui ainda. Não, não, não pode não, não pode não. Chega mais perto. Coloca mais pra perto. Pegou uma capivara aqui nos 30 quilos, mais ou menos. É que os caras sabem de tudo. Eu vou montar lá um robótipo. O que você fez aí? Chega mais pertinho lá. Ela vai dar um bote no cachorro Ela pega o cachorro, o cachorro tá curioso Não, não pode dar o bote no cachorro Ela não tá ainda Ela tá só enrolada, ela pra dar um bote Na gente não custa nada Não, não acontece isso Olha só Antes de comentar esse vídeo aqui Eu quero te mostrar um outro vídeo De uma sucuri também Na mesma situação E eu vou te explicar cada situação aqui Olha esse vídeo aqui Vídeozinho muito legalzinho De uma sucuri Enrolada numa capivara Vazando aí pelo rio Tu já imaginou o camaradinho Fazendo um pipi ali do lado E aí quando olha do nada Na correnteza Passa uma sucuri ali Passa uma sucuri Enrolada numa capivara Claro A capivara já tá abatida ali Mas veja Que situação muito interessante A gente não tem autoria Desse vídeo até hoje Mas foi um vídeo que Cara, bombou Assim, muita gente compartilhou Passou no... Saiu em tudo quanto é jornal Saiu em TV esse vídeo Foi muito, muito legal Mas é muito interessante Você ter Um registro desse Épico Porque sucuri Eles não ficam boiando por aí Com capivaras Na verdade Elas ficam num ponto mais fixo Apesar disso poder acontecer E eu vou explicar pra você O porquê disso Antes eu quero voltar A esse videozinho aqui Do... Esse videozinho aqui Da capivara Que é muito legal E eu vou explicar Cada situação aqui Bom, então É... Se liga aqui No que que aconteceu No vídeo, olha Aqui no Rio Dourado Rio Dourados Nos deparamos com a sucuri aqui, ó Ah Enrolado numa capivara Rio Dourado, sucuri e capivara Enrolado, ó Nota o seguinte Vamos lá O que que acontece? Eu sou... Eu fiz o meu mestrado Em sucuri Então se bem que eu tô falando Inclusive eu fiz o meu mestrado Com predação de sucuri Ou seja Primeiro cara a estudar O comportamento das sucuris Comparado com as outras serpentes Que são do mesmo grupo Bom E o que que acontece? A sucuri ela é uma serpente Que faz a constrição Ela é uma constritora Igual a de boia, né Pega a presa Se enrola na presa Conforme a presa Inspira Ela prende E a presa não consegue inspirar mais E não é só isso A sucuri Puxa a presa pra dentro da água E todas as vezes que ela puxa a presa pra dentro da água A presa além de morrer por constrição Também morre afogada Porque em 100% das vezes que eu filmei A sucuri Fazia com que a presa Ficasse de cabeça pra baixo Então além de morrer por constrição Morria também Por Afogamento Olha que interessante E não para pra aí não As sucuris quando viam a presa lá de longe Elas viam a presa Aí A pontinha da cauda dela Vinha Igual um ganchinho assim Vinha igual um gancho E aí ela ia procurando Aonde ela ia ancorar Como é que a sucuri ancorava Antes de dar o bote Ela ancorava numa pedra Num galho Pegava a presa E puxava Pra dentro da água Sacou a parada? E aí Se enrolava na presa E é o que acontece Porém Tem alguns detalhes Nem sempre ela tem um substrato Para ancorar E puxar a presa Pra dentro da água Ah Henrique Mas como é que ela faria Por exemplo Como a capivara Que tem 30 quilos Como é que ela puxaria A capivara pra dentro da água? Veja Sucuris podem chegar Até 100 quilos Então uma sucuri De 50 60 70 quilos Pode puxar uma capivara Pra dentro da água Mesmo sem estar ancorada Sacou a parada? O problema é manter a capivara no local Esse é o problema Porque a sucuri pode não ter o substrato Pra ancorar Ou pode ancorar numa pedra Que é pequena Pode ancorar num galho E aí Com isso Não Né Um galho pequeno E aí soltar Quando ela se enrola Pra fazer a constrição Acaba o que? Flutuando Junto com a capivara E foi o que aconteceu ali E foi o que aconteceu Em outro vídeo É um vídeo muito Muito legal E tem um detalhe aqui Que você não reparou Isso foi aqui no Rio No Rio Dourados Na cidade de Dourados Em Mato Grosso do Sul E eu ganhei vídeos daqui Cara Desse mesmo local Você vai ver os vídeos Porque são vídeos Que bombaram na internet No mesmo local Inclusive Falando de tamanho Da sucuri E a sucuri Eram duas Eram duas E eu vou te mostrar Que agora Tu vai se amarrar Então vamos corrigindo O vídeo aqui E eu vou te passar Ainda mais Três vídeos Três vídeos Mostrando Da onde veio Essa sucuri Você vai Cara Se prepara Senta Pega a pipoca Senta Porque esses vídeos Aqui vai ficar Muito maneiro É uma sucuri Muito grande Sucuri de quantos metros? Uns seis Sete metros Estou calculando Tu vê aqui Tu vê como é Estou a ser doido O cara está dentro da água E ele já calculou Que a sucuri Tem seis Sete metros Está dentro da água E já calculou Que a capivara Tem trinta quilos Caraca Esse pessoal Meu irmão Tem um olhômetro Que eu vou te falar O olho dessa galera Tem métrica Está aparecendo Até o meu cunhado Que vai pescar E o peixe grande Sempre foge É sempre assim Meu irmão Perdi um peixe Aquele peixe era Desse tamanho aqui Meu irmão Parecia Aquele peixe Uns dez quilos Mas sempre é o peixe Que foge O peixe que vem Tem alguns gramas O que foge Tinha três quilos Dez quilos É impressionante Caraca Como esse peixe era grande Meu irmão Mas fugiu Ele e o meu amigo Luiz A mesma coisa Pescador Meu irmão Cara Pescador é um problema Pescador é tudo Mentiroso Pronto Falei Porque eu sou pescador E eu posso falar Todo pescador É mentiroso Menos eu Que pesco E nunca menti Na minha vida Mas o resto Dos pescadores Todos eles Todos eles E aí o cara olha A sucuri ali Dentro d'água Meu irmão E dentro d'água Ele já sabe o peso Tamanho Altura Idade Pô Sabe tudo Impressionante Isso aí E não Veja Jesus Rivas Que é o grande Oconcur É o master Blaster Mega Power Especialista Em sucuri Do mundo inteiro Ele passou Treze anos Na Amazônia Treze anos Na Amazônia E Não conseguiu Encontrar Nenhuma sucuri Que fosse Maior do que Cinco Metros e vinte A gente estipula Que talvez Esse sucuri Chegue a seis metros E pode ter certeza Bicho Isso é grande Pra caraca Mas sete metros Não Ainda mais Esse sucuri Que o pessoal Fala aí De quinze metros Cara E assim É muito achismo É muito 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 Achismo Lembrando Que existe Um prêmio De cinquenta mil Dólares Que seria pago Pelo Brian Caso alguém Achesse Qualquer cobra Em qualquer parte Do mundo Que tenha nove metros E não tem Sucuri com esse tamanho Ok E eu ainda estendi o prêmio Eu falei Eu pago dez mil Pra quem provar Uma sucuri desse tamanho Não existe Ok Maior foi cinco e vinte E vai por mim Se um dia a gente conseguir Uma cobra maior Maior que isso Ela vai ser de cativeiro Porque em cativeiro Ela não passa frio Fome Ela não passa estiagem Ela tem comidinha Todo dia Sacou? Em cativeiro Crescem mais Do que no meio ambiente Isso é fato Eu que estou dizendo E o trabalho Quem fez Foi a minha esposa A minha esposa Fez um trabalho De crescimento De sucuri E ela constatou Que no cativeiro Elas crescem Três, quatro vezes Mais rápido E crescem mais Do que no meio ambiente Então voltando Essa sucuri aí Não tem Mas eu acredito Que ela tem Entre os padrão normal Três, quatro metros É um padrão normal E isso é grande pra caraca Se você acha Que eu estou mentindo Pega uma fita métrica Que aquela comum De três metros não dá Mas você emenda Você bota cinco metros No chão E vê o tamanho Que é cinco metros Vê o tamanho Que é isso Não é pouco não É um prédio De dois andares É um prédio De dois andares É uma casa De dois andares Isso é grande pra caraca Continuando Muito grande Ela ainda pode dar um bote Em nós Não Ela não pode dar bote Em vocês Ela está só enrolada Na presa Ela não pode dar bote Em vocês Por dois motivos Primeiro Ela está enrolada Na presa Porque raios Ela pararia Ela se desenrolaria Da presa Pra dar um bote Em vocês Não faz o menor sentido Dois Ela precisa de um ponto De apoio Pra dar bote Henrique Mas espera aí Aquela médica Que foi picada Por uma cobra Foi picada No pescoço Sim E cobra dentro D'água Precisa de um ponto De apoio E o ponto De apoio No caso Foi ela mesma Veja A cobra A cobra está aqui Você é a cobra Ela precisa de um Está apoiada Em algum lugar Ela tem que estar Apoiada Pra dar o bote Ela está apoiada Pra dar o bote Deixa eu botar na Deixa eu colocar Inteiro aqui Melhor Ela tem que estar assim Tem que estar apoiada Aqui Espera aí O que eu falei Apoiada em algum lugar Pum Pra dar o bote Cobra não tem pata Cobra não tem perna Tem que estar apoiada Em algo Pra dar o bote Sacou? Dentro d'água Aonde que ela vai se apoiar Então ela não tem como Dar o bote Entende a parada Ela não tem como Dar o bote Dentro d'água E aí Além disso Ela está enrolada Na capivara Enrolada Então isso é um erro Um erro brutal Não vai acontecer De ela dar um bote Dentro d'água Mas é bom se precaver É bom ter medo Óbvio Mas isso que ela está falando Não é real Vamos continuar E ela pode ainda Dar um bote Na gente Não, não pode Chega mais perto Coloca mais pra perto E está indo embora Está indo embora Ela precisa parar Num lugar Pra poder comer a capivara Sai daí cachorro Sai daí cachorro O facão nem tadinho O facão nem tadinho Da cobra Olha lá Ela não está ainda Ela está só enrolada Ela para dar um bote Na gente Não custa nada Não Ela não daria bote Em você Bom Vamos lá Vídeo muito legal E esse vídeo É no Rio Dourados E detalhe Vocês lembram Eu ganhei do Rony aqui Um vídeo lá do Rio Dourados Mesmo local E eu quero mostrar Uma coisa pra você Que é muito interessante Porque esse vídeo Que o Rony me mandou Mostra uma sucuri Muito grande Nesse mesmo rio Rio Dourados Na cidade de Dourados E Mato Grosso do Sul Olha isso Olha que cobra gigante Nota Isso aqui Olha o tamanho dessa bicha Olha Isso é uma árvore Ok Árvore caída E você tem uma cobra gigantesca Não Não encostar perto dela não Só que essa cobra Como eu já vi a desconfiado Não tá sozinha Olha que animal Olha lá Tá vendo grande aqui Ela tá lá enrolada Tá enrolada Mas ela sai lá do outro lado Ela sai lá em cima Museu de sucuri Você vai ver Calma Que monstro Deixa a bichona aí quietinha Tchau Obrigado Tchau Obrigado Adoro o Rony Aí Esse vídeo Tô fazendo pra você Meu amigo Biólogo Henrique Olha O lance é Tem uma sucuri aqui Que emenda Numa sucuri aqui em cima E aí É que tá o segredo Parece ser uma sucuri De 20 metros Só que são duas sucuris E você já vai ver Você já vai ver E eu vou te provar isso Ela tinha sumido Mas ela voltou Pro mesmo lugar Olha o tamanho dela Ela tá aqui por trás Deixa eu ir mais pra frente Um pouquinho Olha ela aqui Aquela aqui em cima Ó Ó Ó Tá vendo ela aqui Tá aqui Mas não para por aí não Que tem mais Rio Dourados aqui Na cidade de Dourados Bato Grosso do Sul Deixa eu Peraí que eu tô Deixa eu manobrar o motor aqui Pra pegar melhor ela Olha o tamanho dessa bicha Cara Ela dá a volta Lá por trás Tudo Ó Repete Ouve Ela dá a volta Lá por trás Tudo E aí Que surgem esses papos De sucuri de 30 metros Ó Olha que linda Tá ficando um pouco tremida Mas é por causa do barco Olha lá onde que ela vai Lá tudo Ó Vai lá por trás Ela pega ali E vai lá Pela aquela parte de trás Onde eu Já filmei Ou seja Ela tá aqui ó E iria Para esse lado ó Tá vendo Pro lado de lá Pro lado onde a árvore Tá tombada Será que é isso mesmo Bora tirar a prova dos nove Aqui Bora tirar a prova dos nove Vamos ver se É isso mesmo Aqui É Tem mais um pedacinho Do vídeo aqui Deixa eu ver E aí Pescadoras Nossa senhora Muito legal É um privilégio De Deus Vamos embora As duas pescadoras Aí velho do rio Aí Olha aí Galera Tamanho da bichona Mas eu tenho a impressão Que é duas É duas Olha lá a cabeça Tá respondido São duas Cara E aí que tá Esse bobear Tem mais E a impressão Que a gente tem É que seria uma coisa só Mas nesse vídeo O próprio Rony Constata É mais do que uma O que dá a impressão De que ela Seria muito maior Do que o que ela Realmente é Não sei se vai dar De chegar ali É duas Mesmo Quatro Sucuri Hoje Agora ela Escondeu a cabeça Mas tava A cabeça Das duas Ali Olha lá Ela tá entrando Pra dentro Da árvore Olha lá Tem uma Cabeça Deixar as bichonas Quietinhas Mas é duas Tá dentro Da árvore A cabeça Dela Tchau Obrigado Tchau Obrigado E aí Pescadoras Nossa senhora Muito legal Um privilégio Deu Bora Bora Cara Muito legal Isso Eu adoro O Rony Falando Tchau Obrigado Pois é Então Só mais do que uma O que dá a impressão Pra gente Que seria muito 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 grande Mas não é De qualquer forma É no mesmo Rio É um flagrante Muito legal É um flagrante Maravilhoso E não só isso Você viu As meninas falando É maravilhoso Isso É Contagiante Por que é contagiante? Porque Eu começo a ver Que é possível Ganhar dinheiro E fazer um turismo ambiental Porque um turismo ambiental O cara ganhando dinheiro Pra levar lá O pessoal pra ver sucuri Significa que ele quer Que a sucuri exista ali Tem pessoas que pagam Eu pagaria Eu pagaria Eu pagaria Se eu estivesse ali Num bar Ambiental Eu ia querer Olha Eu quero fazer um passeio Pra ver sucuri E eu quero Depois você me leva Num bar E eu quero levar Minha família Pra ficar em tal hotel Quero em tal restaurante Mas o passeio da sucuri Seria o mais legal E sabe o que significa isso? Significa que Preservação ambiental Só se faz com comida na mesa E sabemos disso E isso é uma maneira De colocar comida na mesa E não paro por aí não Pra fechar Vamos ver um videozinho Porque eu saí no jornal aqui Semana acho que eu saí Uns 25 vezes no jornal Revista Tuei O Globo Hoje eu saí no Globo Com esse videozinho Que não é meu Na verdade A repórter do Globo Me ligou de madrugada Pra saber Sobre Essa onça Que capturou uma sucuri Então fica aqui comigo Olha Uma onça Que capturou uma sucuri Ó Fica ligado Saiu de dentro d'água Meu irmão Saiu de dentro d'água E lá vai ela Toda, toda Toda posuda Ó Toda posuda Toda posuda Caraca Aí meu irmão Olha que maneiro Vamos decifrar o video Bom A repórter me ligou De madrugada Cara A repórter do Globo E aí ela queria saber O seguinte O pescador disse Que essa onça Ele disse que essa onça Ela tinha acabado De abater uma sucuri E estava levando Para o filhote Olha que doideira E a repórter queria saber Se isso era real Se isso era possível A resposta é Sim É possível Felinos fazem isso Ela Ele falou que ela Ela estava tentando Brincar com o filhote Ensinar o filhote A caçar Sim, é possível Primeiro que ela Já levaria A sucuri Para o filhote comer Segundo Que ela consegue Fazer com presas Não só onça Mas felinos em geral Mas felinos em geral Pegam presas Semi-abatidas E levam para os filhotes Numa maneira De que instintivamente Faz com que os filhotes Acabem treinando Então isso é instintivo O seu gatinho Já fez isso com você O seu gatinho Tenho certeza Achei você um tremendo Incompetente Porque você não caça nada Você vai no mercado Comprar Ele deve te pensar assim Nossa Que humano Imprestável Nem caça Vou trazer para ele aqui Uma barata voadora E ele vai ficar muito feliz E de repente O gatinho traz uma barata Para você Para você ficar feliz Não é para você ficar brigando Com ele Caramba Não entendi nada Do tipo Deve te pensar Nossa Que humano imprestável Não serve para nada Eu vou ensiná-lo a caçar Baratas são o máximo E traz uma barata voadora Para você E você sai voado Você sai correndo Não é isso que acontece? Pois bem Uma vez Uma senhora Entrou em contato comigo Porque ela alegava Que o gato a salvou De uma cobra coral E Eu falei assim Ele te salvou De uma cobra coral? Como foi isso? Ah, eu estava em casa De repente eu vi o meu gato Atacando uma cobra na porta Ah, sim Sei E ela continuou Mas tem uma coisa estranha aí Eu moro Num centro urbano Não tem Mata aqui perto Ah, bom Deve ter alguma coisa Um pouco perto E o gato Na verdade É quem trouxe a cobra Para você Não foi a cobra Que invadiu o seu espaço Provavelmente o gato Pegou essa cobra E foi dar para você Ele não sabia Que era uma cobra venenosa Só trouxe para você Porque te acha incompetente Eu sei que Ela me bloqueou Nas mídias sociais Porque eu não podia conceber A ideia Do gato ter trazido Uma cobra para ela Mas traz Traz rato Traz cobra Porque ele acha Que você é incompetente É isso E sim Felinos fazem isso O que eu disse Para a repórter Eu não tenho como ver Se ela está levando Para o filhote Mas eu tenho como ver Que eu posso dizer Que felinos fazem isso Ok Mas para mim ali Ela levou a sucuri Já abatida Não semiabatida Enfim Importante que A explicação Eu dei Saiu tudo quanto é jornal Foi um vídeo que viralizou Muito, muito, muito legal E aí Para fechar Balbojo aqui Com chave de ouro Óbvio Lá vamos nós Suiz Fiocruz Butantar CMB Bama Ciência Família Meu irmão E sucuri Que legal pra caraca Balbojo Aí Se tu está gostando Desses vídeos de react Escreve aqui embaixo Escreve aqui embaixo